Saudações investidores! Bitcoin agora votado a 29.850 dólares. Bitcoin que continua parado próximo dos 30k. E já que nós não temos muita volatilidade na principal criptomoeda, eu quero, além de fazer uma atualização rápida do Bitcoin, também falar sobre os mercados globais, falar um pouco sobre altcoins mais pedidas também. Então vocês podem deixar aqui nos comentários, porque em próximos vídeos, sem volatilidade, eu vou tentar puxar sempre as altcoins mais pedidas. Então é isso, bem-vindos a Investidor Maderno! Vamos lá, investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu quero começar falando com vocês no 1 hora já, acho que no 4 horas a gente está falando a mesma coisa a semana inteira. Então no 1 hora, acho que é importante a gente entender que a gente assumiu uma tendência de baixa, a gente tentou retomar para uma tendência de alta aqui, não conseguimos, fomos recusados, e agora me parece bem clara a zona que a gente precisa passar para retomar a tendência de alta aqui, e quem sabe a gente conseguir ir lá testar as máximas próximas dos 32k novamente. Então é a região aqui que eu ficaria de olho, tá bom? Em compensação, o fundo é bem claro, perdeu os 29.400, enfim, nós podemos ter quedas bem mais fortes no Bitcoin, e oportunidades de compra no longo prazo, ali, para mim, a partir dos 29, né? Região 0382, de toda a pernada de alta. Ontem alguém fez uma indagação interessante. Pô, Pablo, como assim você vai comprar Bitcoin nos 29? Cara, eu não vou comprar só nos 29 e depois eu não vou ter caixa. Não, 29 é o primeiro local onde eu vejo relação risco-retorno para comprar pensando no longo prazo, tá bom? Isso eu falo de acordo com a minha estratégia, traçando o Fibonacci, e também tendo em vista que eu já tenho uma exposição em Bitcoin, né? Então se o Bitcoin começar a subir agora para 3500, vou ficar feliz também. Gostaria de comprar mais, mas também vou ficar feliz. Então a sua estratégia, ela tem que ter uma base não subjetiva, né? Ou seja, pô, se chegar no 0382, ali eu tenho relação risco-retorno. E também, se você quiser, aos poucos, você for evoluindo no mercado, você pode ter uma base um pouco mais subjetiva. No sentido, quanto eu estou confortável em estar exposto no Bitcoin no momento? Eu estou bastante exposto, estou confortável. Se cair mais, para mim é bom, porque eu vou comprar mais. Se subir, também é bom, porque a gente vai aproveitar lucro para colocar dinheiro no bolso. Então o grande desafio no mercado e nas estratégias de longo prazo é achar, ao longo do tempo, esse seu percentual que te deixa contente com alta e com baixa. Quando você encontrar isso, você vai dormir todo dia tranquilo à noite, todo dia você vai acordar querendo ver o preço do Bitcoin, independentemente do que ele faça, você vai ficar tranquilo, porque você vai seguir a sua estratégia, seja de compra, seja de venda. Beleza? Então para mim é muito clara essa região dos 29, o rompimento dos 29,400 deve levar a gente além desses 29, o rompimento dos 30,450 deve dar uma chance para o Bitcoin destoar e retomar uma tendência delta. Beleza? Lembre-se, rompimentos confirmados. A gente está tendo muita armadilha, então fechamentos no 4 horas, no diário, é importante já que a gente está em uma consolidação há muitos dias. Continuando aqui falando um pouco sobre o sentimento, antes de começar, algumas pessoas estão perguntando, pô, que site é esse que você vê os entendidores de sentimento? Ele é o TRDR, tá? O link está na descrição e você tem 7 dias gratuitos para ter acesso a todos os nossos indicadores. Pô, Pablo, como que eu pego todos esses indicadores? Dentro do escritório, você entra lá, vai lá embaixo na biblioteca, templates e tem o meu trade system lá, tem os indicadores também dos outros traders sêniors, é bem simples de encontrar, tá bom? Beleza, então falando um pouco sobre o sentimento aqui, o sentimento piorou, a gente tem um long short rate próximo de 2, né? Apesar do long short rate não denotar fundo, esse aumento aqui é algo preocupante, tá bom? A gente teve muitas pessoas entrando em long, então a gente pode ter mais quedas justamente para liquidar e stopar essas pessoas, né? Mas por que a gente não foi ainda? Ao meu ver, está muito claro que quando a gente está caindo, a gente está tendo muita venda, caras. Então olha só, repara aqui, beleza, muita gente entrou em long aqui, a gente cai e 250 milhões de dólares de delta de venda no mercado logo depois, tá bom? Então a gente capta a liquidez e o preço já volta, porque a turma se desesperou e vendeu, a turma foi liquidada, a turma foi stopada, ok? Então esse tanto de venda aqui está me mostrando que a gente está claramente num período de acumulação, caras, igual a gente estava nos 19, igual a gente estava nos 25, 24, igual a gente está agora nos 29 e quem sabe a gente tenha oportunidades maiores nos 28, 27, mas isso aqui, essa divergência bullish que a gente tem aqui no indicador me mostra claramente isso, tá bom? É sim uma oportunidade de ter uma exposição no Bitcoin e se ele cair mais, caras, com muita gente vendendo, eu estarei preparado para comprar mais, beleza? Tranquilo, continuando e fazendo uma análise agora aqui sobre os mercados globais, vamos começar aqui falando um pouco sobre Nasdaq. Nasdaq, enfim, teve uma correção ontem, a gente teve o mercado caindo 2%, eu sinceramente não vejo grandes compras em Nasdaq, enquanto a gente não tiver uma correção forte aqui para essa região, aqui talvez já me interesse em comprar algumas ações, mas por enquanto, enquanto está subindo aqui, a gente está vendendo, a gente está colocando dinheiro no bolso, a gente está fortalecendo o nosso caixa também no mercado tradicional, beleza? Algo semelhante com essa P500, tá bom? A gente tem uma correção menorzinha e para mim, a primeira zona que eu vou ficar de olho é 4.250 pontos. Antes disso, vai subindo mais, a gente vai rebalanceando, vai colocando mais dinheiro no bolso. No dia, os dois estão praticamente no 0 a 0 aqui, um dia um pouco indeciso, um fechamento importante, né? Se a gente pega no semanal aqui, a gente tem um S&P 500, que vai fechar um candle bonito, se continuar assim, e a gente tem uma Nasdaq que vai fechar um candle mais feio. É um candle de topo? Na minha opinião, não. Talvez seja um candle para a gente começar uma correção aqui e continuar a tendência de alta. Vai precisar de algo muito fora da curva para a gente sair dessa tendência de alta. Lembra, semana que vem tem Powell, tem decisão de juros, então vai ser uma semana bem importante. Espero que uma semana muito mais volátil do que essa, porque essa semana, nossa senhora, foi uma daquelas semanas de dar preguiça do mercado, né? Beleza, continuando aqui, falando um pouco sobre os outros mercados, a gente tem o IBOV de novo brigando nos 120 mil pontos. Essa é uma resistência histórica importante. Passado aqui, a gente deve ver o IBOV indo tentar buscar as máximas históricas nos 130, então é um ponto bem importante, tá bom? Eu também acabei realizando bastante aqui das minhas ações brasileiras. Estava torcendo aqui, se chegar nos 111, 112 mil pontos, eu vou olhar para comprar mais, tá bom? Ações europeias também estão numa tendência de alta, estão tentando romper as máximas do ano aqui. Ações chinesas, destaque negativo do ano, a gente tem uma queda nas ações chinesas, mas ao meu ver, a gente pode estar com elas baratas. Não elas em si, mas em relação ao que a gente está vendo nas ações americanas, nas ações brasileiras, né? Até por isso a gente vê que as ações de emergentes estão bem subprecificadas em relação às ações de países desenvolvidos como nos Estados Unidos e na Europa. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é o dólar, tá bom? O dólar está numa zona de suporte aqui, né? Ao meu ver, dólar abaixo de 5 é a oportunidade de compra, não para simplesmente comprar dólar, mas comprar ativos cotados em dólar que estejam a bons preços. Beleza? Então, essa força do real é muito boa para os nossos investidores, para os nossos investimentos aqui no Brasil, ao mesmo tempo que nos dá a oportunidade de se expor a preços melhores em investimentos lá fora, né? Mas aí você vai ter que procurar bem, caras, porque, como a gente sabe, Nasdaq e S&P estão muito caros. Tranquilo? Tendo isso em vista, vamos continuar aqui no ouro. O ouro continua numa tendência de alta, eu acho que é questão de tempo até a gente romper as máximas históricas, beleza? Acredito que a gente deve fazer esse rompimento esse ano. O ouro também que é outro ativo que a gente mantém uma porcentagem, não muito relevante, mas uma porcentagem significativa da carteira, como uma proteção, né? Está tudo dando certo nos mercados esse ano. A carteira está voando. Se tudo começar a dar errado, o ouro tende a performar bem. Ele tem uma descorrelação com os mercados, com os mercados voláteis, os mercados de ações e tal, os mercados aí que tendem a subir mais nesses momentos de euforia, igual a gente está tendo agora, pelo menos no mercado americano, né? Em especial nas ações de tecnologia. Tranquilo. Então, visto os mercados aqui, vamos dar uma olhada nas altcoins. As altcoins mais pedidas foram ETH, LINK, ADA e Ripple, tá bom? Então vamos fazer uma análise delas. Beleza. ETH, nesse momento, a gente até está num long no ETH dentro do escritório, tá bom? A gente acabou pegando esta retração aqui. A gente acabou pegando esta retração daqui, ó. Região de 1.800. A gente acabou pegando esta retração. Ih, agora eu confundi aqui. Ah, nós estamos no semanão, né? Por isso. A gente acabou pegando essa retraçãozinha aqui, ó. E a gente acabou realizando uma parte aqui. Como está numa situação um pouco indecisa no ETH, a gente já reposicionou o stop meio que para o 0x0 aqui, né? Nessa região, abaixo desses fundos, 1.860. Ou seja, a gente realizou uma parte aqui. O restante a gente coloca no 0x0. Então a gente garante lucro num mercado que está bem tenso, ok? Mas eu vejo o ETH numa situação positiva, tá bom? Beleza, que se a gente começar a fechar abaixo desse 1.860, 1.800, a situação pode piorar rapidamente. Mas eu ainda vejo o ETH com uma perspectiva positiva aqui, levando em consideração que tem muito suporte até essa região dos 1.800. Então apesar de se topar aqui nessa região o trade de curto prazo, no longo prazo eu me interesso sim por comprar em ETH em toda essa região até os 1.800 dólares e estarei comprando. Beleza? Outra que a gente está de olho também é a ADA, né? A ADA Cardano é uma que a gente comprou no escritório nessa retração aqui abaixo dos 30 cents, tá bom? Não acho que é uma compra mais segura do mundo, mas acredito que é uma compra num suporte importante, já que a gente tem o maior volume abaixo, a gente está num Fibonacci desde esse fundo aqui, interessante, e tem um ponto de controle. Então a ADA, eu acho que ela no curto prazo, assim, né? No 4 horas, está numa tendência de alta, então pode ser uma compra se retestar essas zonas aqui novamente, beleza? Então eu estou de olho para comprar a ADA até essa região dos 28. Perder os 28 a gente pode ter simplesmente uma continuação, porque a gente está numa tendência de alta no curto prazo aqui, mas no longo prazo a tendência continua de baixa, beleza? Mas ao meu ver, a gente está tendo boas oportunidades de acumulação na ADA Cardano. Tranquilo? Continuando, Ripple. Vamos lá, Ripple, como vocês sabem, a gente teve aquele pump por causa da SEC. Ripple não é uma das criptomoedas que eu invisto, mas, tipo assim, respeito quem investe, né? Até porque, apesar da Ripple ser centralizada, vários outros projetos do criptomercado são centralizados, então... Então, assim, tem muito sujo falando do mal lavado, sabe? Então, eu respeito quem investe em Ripple, mas não é pra mim, essa centralização é um pouco demais. Mas, enfim, falando aqui tecnicamente, a gente está numa tendência de alta agora. Vai ser muito ligada às notícias, né? Então, por enquanto, a gente não está fazendo muitos trades na Ripple não, tá bom? Eu olharia, talvez, pra um rompimento desse padrãozinho aqui, ó. Se formar esse rompimento, talvez tenha um trade no curto prazo com stops mais curtos. Não compraria aqui pensando no longo prazo, tá bom? Até porque a gente teve muita compra nesse candle. Claro que foi por causa da notícia, mas eu nunca fico confortável em fazer compras na retração quando a gente tem mais compra no topo, beleza? Pra finalizar, vamos falar da Link. Talvez tenha sido a mais pedida aí. A Link está numa tendência muito clara de alta. Infelizmente, não consegui pegar esse trade aqui, que a gente ficou namorando a semana inteira dentro do escritório. Mas, como a gente estava em outros longos, acabamos não entrando. Mas, tenho certeza que algumas pessoas acabaram pegando aqui, porque a gente falou dela a semana inteira. Mas, enfim, tendência de alta muito clara aqui. A Ripple, ao meu ver, pode dar oportunidade de long. Se a gente tiver uma retração significativa no 7,50. Se eu olhar no diário, já não é uma situação tão confortável assim, tá? A gente está numa consolidação há muito tempo. Mas, sinceramente, caras, eu tenho Ripple pensando no longo prazo e eu não me interesso em vender minhas Ripples nos 8 dólares, tá bom? A não ser que a gente comece a subir muito, talvez por uns 10 ali, fazer uma armadilha acima desses topos. Aí, eu cogito, tá? Porque o que mais acontece nos mercados é... A gente fica acumulando uma moeda há muito tempo, muito tempo, né? Eu estou acumulando Link, por exemplo, desde aqui de novembro de 22, caras. E, obviamente, eu não compro quando ela está aqui em cima. Eu não compro aqui, eu não compro aqui. Eu compro nas quedas, tá bom? Então, eu comprei Link em toda essa região. Estou com um preço médio muito bom em Link. E eu vou chegar aqui e vender ganhando, sei lá, 40%, sendo que eu acredito que a Link tem o potencial de subir muito mais. Eu realmente vou estar vendendo todas as minhas Links aqui nessa região. Cara, não faz o menor sentido se você acredita num projeto como eu acredito, né? Então, tome muito cuidado, porque quando a gente está há um tempo no prejuízo e começa a haver um lucrinho, você tende a falar assim, ah, não, deixa eu sair do risco aqui. Quando a Ripple corrigir, eu compro de novo. Só que, deixa eu te contar. Se a gente começar a ter essas altcoins indo, elas não vão corrigir. Elas não vão corrigir, pelo menos não de maneira significativa. Então, você pode ficar de fora, porque você fez um trade com o seu investimento. Então, saiba a diferença entre, beleza, ó, minha porcentagem de Ripple subiu muito, eu vou realizar um pouquinho aqui, e que você tentar fazer um trade vendendo... Desculpe, Link. Tentar fazer um trade vendendo suas Links para ter um lucrinho, e aí ela pode simplesmente ir embora depois. Divida o seu lado trader do seu lado investidor, beleza? Eu acho que um bom exemplo disso é a Ripple, cara. Eu recebi vários comentários, né, de pessoas falando, pô, eu investi em Ripple há anos, estava no prejuízo ferrado, aí começou a subir, eu vendi aqui nessa subida nos 50 centos, aí foi para um dólar, agora está 77. Pô, será que a Ripple vai voltar para 50 centos? Eu não acho que volta tão cedo, tá bom? Então, toma cuidado com confundir investimento de longo prazo com trade de curto prazo. É por isso que no escritório a gente fez questão de dividir esse mundo em dois lados, né? O Live Trading, onde a gente faz os trades, e eu posso fazer trade em Ripple, Doge, o que for, e o longo prazo, que é os investimentos, onde a gente está de olho aí para a nossa carteira no longo prazo, tá? Então, repara que na link aqui, eu queria fazer esse long nela, nessa região ali de retração que a gente teve, acabou, sumiu aqui, mas eu queria fazer esse long aqui nessa região de retração, na verdade era aqui, nessa região, acabei não fazendo, e era um trade, eu não estava comprando link aqui, eu estava comprando link aonde? Aqui, nas quedas, tá? Então, uma coisa é você comprar no longo prazo, outra coisa é você aproveitar os trades que deram aqui no curto prazo, e pode dar outro aqui, beleza? Espero que tenha ficado claro, não esquece de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. Se você gostou desse vídeo, um pouco mais rápido, falando de vários ativos, deixe aqui nos comentários para eu saber e fazer novos vídeos. Um forte abraço e a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho